Música Eu não imaginava que a gente ia com o Rafael e com a Júnior. O Rafael, né, que é o presidente, estava presente no ônibus e na visita. Eu falei isso, ó! Bom, estamos muito bem guiados, não é? Ele é muito solícito, ele fez questão de pegar na mão de todo mundo, de saber o nome de todo mundo. Tudo bom? Tudo bom, gente? Animados com a visita? Muito bom. Tá bom. Quem já foi alguma obra nossa aqui? Beleza! Foi muito interessante a forma como ele conduziu desde o início, o tempo inteiro, tendo cuidado de explicar. Quando a gente começa empreendimento, não tem nenhum prédio pronto. A obra tá toda pavimentada, asfaltada, reje de drenagem, de água. Depois que a gente organiza o canteiro, aí a gente começa a subir a obra. Você vê que o cara entende não só desse assunto, como de vários. A pessoa ouviu um pouquinho isso aqui no Ido. Achei muito legal, em cada local que ele foi, ele fez questão de cumprimentar um a um. Chegando na obra, você espera o quê? O que é uma obra? Bagunça, sujeira. E não, foi tudo diferente. Ô gente, então essa é a parede concreto. Pra quem não conhece, tá apresentada aí. Eu faço esse hoje, amanhã, depois, depois. Então com oito dias eu faço dois prédios com essa pôr. Falei que era em cinco dias, hein? Em quatro. Quatro dias. Na forma leve de tratar o outro, muito educado, muito calmo e com uma pitadinha aí de divertido. Ô André, se você não fosse engenheiro, você estaria um bom guia turístico sou. Tá treinadinho, meninas, vocês viram? A forma como ele contou histórias dos colaboradores, né, pra interagir com a turma. Fazer o bem é muito prazeroso, né? E um projeto importantíssimo pra MRV é o Instituto. E tem uma pessoa aqui na van, que é super engajada. Ela, há um tempo atrás, ela cortou o cabelo pra doar pra crianças com câncer, pra ver a peruca. Eu vou chamar aqui a Cassi pra contar um pouquinho dessas aventuras, o Instituto. E agradecer todo esse envolvimento dela. Você tá fazendo alguma coisa por alguém que vai mudar a vida daquela criança? Você tem que dor seu cabelo? Isso. Se dor de alguma forma? Muito bom e parabéns. Obrigada. Hoje nós temos aqui quatro empreendimentos. Uma partezinha das 40 mil moradias por ano que a MRV tem feito, né? É um trabalho de equipe mesmo. Se não tiver contribuição de todo mundo, a gente não consegue fazer o que é feito no canteiro. Então a MRV agradece realmente sim de coração. É todo esse empenho, é essa família que nós construímos. O que a gente quer é estar perto de vocês. Ver que tem um líder que quer cada vez estar mais próximo dos liderados. Isso tem tudo a ver com o que eu realmente busco onde eu vou trabalhar. Eu pude ver a importância da obra e a importância daquele projeto pro cliente. Se ele quer o melhor pro colaborador e pro cliente, eu quero ser esse colaborador. E eu quero fazer pelo cliente também.